Agora o aplicativo é denominado DepriDH, bem mais interativo e além de receber denúncias sobre tráfico de drogas, cabe também outros crimes como homicídios. A gente notou aí que vinha muitas denúncias de outros crimes e algumas relacionadas a homicídio. Então os delegados Barreta e o delegado Menandes fizeram uma parceria, porque o crime de homicídio, o crime de tráfico de drogas está interrelacionado, então essa parceria foi útil, então a gente resolveu potencializar o aplicativo para que forneça e a gente receba mais informação e seja mais interativo com o usuário. Registros da Polícia Civil mostram que 90% dos homicídios que acontecem no Piauí estão relacionados ao tráfico de drogas. Agora com a extensão desse aplicativo entre a Delegacia de Entorpecentes e a Delegacia de Homicídios, muitos crimes vão ser denunciados e investigados. O delegado titular Francisco Barreta já está em investigação com dois crimes denunciados pelo aplicativo DepriDH. Já com o funcionamento dele que é recente, mas nós já tivemos informações exitosas, informações boas, que já nos levam a esclarecer crimes de homicídio. O aplicativo foi desenvolvido pelo Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí e é referência nacional. Já são mais de 9 mil downloads e se aproxima de 2 mil denúncias. Quem já possui a ferramenta instalada, basta atualizar e continuar denunciando. A comunidade é a maior fonte de informação de qualquer polícia. Então se a polícia está apta a ouvir, a receber as informações, o retorno vem rápido. É prova das prisões que estão ocorrendo, informações de quadrilha que estamos recebendo e homicídios que são solucionados. Então chegam informações aqui de locais que não tinham testemunho, mas a pessoa informal, quem praticou o crime de homicídio foi fulano de tal.